Bu. Tá com interferência, né? Ô caralho. Tá, agora foi. Agora sim. Bu. Eu fiquei. Eu botei essas minhas postiças só porque eu tava aqui e daí eu falei vou botar. E daí eu botei, né? E tipo faz muito tempo que eu não coloco minha grana e agora eu tô já tô a meia hora tentando fechar o botão no meu casaco e eu não consigo. Não consigo, velho. Não faz. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Bia. Tamo aqui de noite porque já é 7 horas da noite de segunda-feira e eu não gravei o vídeo ainda e eu escrevi e eu terminei de fazer o roteiro agora. Ai, gente. Eu tô na loucura. Minha faculdade voltou de verdade agora, né? Semana passada. Então começou essa semana e semana passada e eles querem que termine em novembro. Então eu tenho que entregar meu TCC até novembro sendo que a faculdade começou agora uma semana depois já em maio. Então tá uma loucura. E além disso, né? Porque eu acabo, né? Dando prioridade pra outras coisas além da faculdade então eu sempre deixo as coisas acumular. Mas o que que essa outra coisa que eu tô deixando acima da faculdade é que eu tô fazendo lá no Minecraft, lá na Meccraft um... Vai ser um RPGzinho, mais ou menos, né? Porque RPG tem muito de dado, enfim. A gente vai adaptar tudo isso pro Minecraft mas a gente vai fazer um RPGzinho de Hogwarts de Harry Potter, né? Mas mais Hogwarts mesmo. Então eu tô construindo Hogwarts eu tô há um mês construindo e tá ficando uma coisa linda, perfeita, maravilhosa. Então se vocês quiserem jogar e ir junto com a gente é só entrar no Discord, tá na descrição. É bem fácil, é só você entrar no Discord vai aparecer a aba das regras. Ali do ladinho vai tá escrito RP Harry Potter, clica lá. Clica em pedir personagem, escolhe se você vai querer ser aluno ou professor. E daí quando eu ver porque eu fiquei com preguiça de botar o bot que automaticamente te dá o cargo quando eu ver eu... Vocês vão ter... Eu marco vocês lá no lugar onde vocês pediram, né? Se vai ser professor ou aluno e daí vocês podem fazer a ficha de vocês daí também postando foto de como tá ficando vira e mexe coisas legais, assim tá muito fofo, tá muito fofo e caso vocês gostem de Harry Potter e queiram se juntar a nós e a nossa aventura só ir lá. Enfim, gente hoje o vídeo vai ser mais curto porque justamente por causa dessa correria eu só consegui terminar agora o roteiro então eu peguei uma história mais fácil de contar no vídeo curto então não estranhem semana que vem eu quero voltar normal eu quero botar essas coisas em ordem eu tô... Tô... Tô muito perdida. Hoje a gente vai falar sobre uma história baseada numa história real uma história de The Sims baseada numa história real que quase não tem história no The Sims é mais da história real mesmo e é interessante então sem mais delongas meu WhatsApp tocou vamos pro vídeo. Quando herdaram a casa de Remington dos primos de Hannah a família Jones imaginava aproveitar bem a bela paisagem de uma cidadezinha tranquila o que eles não imaginavam é que iam ver espectros do além será que eles conseguem devolver a paz a esses fantasmas? Hannah, filha de Lydia Remington herdou a casa de seu tio falecido Jasper junto com seu marido Aiden o casal decidiu se mudar para Riverview em busca de paz e tranquilidade ela não sabia muito da história de seus parentes e acabou descobrindo do pior jeito possível que todos eles se encontravam mortos seu tio Jasper sua tia Aileen seu primo Cody e a sua priminha Kirsten todos mortos todos de formas no mínimo misteriosas Jasper morreu lheutrecutado e sua urna pode ser encontrada ao lado de uma televisão Aileen morreu de indenição e se encontra enterrada no jardim ao lado de seus filhos Cody morreu no incêndio e Kirsten morreu afogada mesmo mantendo nenhuma piscina em sua casa e você deve estar pensando e a Lydia? será que ela foi a culpada? bom, Lydia também está morta morreu afogada assim como Kirsten e se encontra enterrada no cemitério da cidade todas essas pessoas tinham ainda uma vida inteira pela frente o que aconteceu para toda a família de Hannah morrer misteriosamente? ao analisarmos melhor podemos perceber que as suas mortes não são as únicas coisas misteriosas a mansão Remington não faz sentido algum existe um quarto suspenso que só pode ser acessado por uma ponte uma varanda enorme inacessável escadaria e portas desnecessárias cômodos que não servem para nada na sala de jantar existem janelas dentro da casa apontando para um papel de parede simulando o céu e existe um cômodo onde se conectam todas as lareiras da casa que inclusive tem uma lareira do lado de fora da casa e no meio desse cômodo tem uma cadeira de descanso dentro e existe uma solução para esse mistério? bom, na verdade sim a mansão e a família Remington são um easter egg para uma história real Remington é o nome de uma famosa empresa fabricante de armas bem como a Winchester Winchester foi criada em 1855 por William Winchester que faleceu em 1881 por tuberculose deixando 50% das ações de sua empresa para sua esposa Sarah ela perdeu sua filha para o marasmo em 1866 e entrou em depressão profunda desde então após a morte de seu marido Sarah passou a ter uma renda de mil dólares por dia o que hoje seria 22 mil dólares o que hoje seria sei lá 2 milhões de reais por aí né a mulher tinha certeza de que sua família estava amaldiçoada e procurou ajuda de médiuns e um deles disse que sim que a família estava amaldiçoada por conta de todos que morreram por causa de suas armas ela deveria se mudar para o oeste e construir uma casa para todas essas almas perdidas o médium também disse que se ela um dia parasse de construir essa casa ela iria morrer Sarah se mudou para uma fazenda na Califórnia e passou a reformar a casa as obras nunca paravam eram feitas 24 horas por dia todos os dias da semana só parando em 1922 quando ela morreu aos seus 83 anos desde então a mansão se tornou um monumento histórico na cidade de São José na Califórnia e com isso várias vendas surgiram acredita-se que o fato dessa mansão enorme ser tão estranha com janelas viradas para paredes escadas que levam direto para o teto entre outras coisas é que a Sarah construiu esses cômodos baseando-se nos lugares que os fantasmas originalmente morreram dessa forma ela os ajudava a ter paz porém com a sua morte alguns fantasmas nunca tiveram seus cômodos terminados e por isso continuam assombrando a mansão Winchester até hoje bom gente esse foi o vídeo de hoje mais uma historinha de terror desculpa novamente por não ser uma história tão cabulosa cheia de teorias enfim eu queria fazer mas não deu não deu eu estou na correria eu tenho exatamente 40 minutos para editar o vídeo antes de ir para a aula e a aula só acaba 10 horas e 10 horas a Isabela vai dormir ela me expulsa do computador eu não posso mas o computador senão ela acorda e daí ela fica brava comigo e daí todo mundo fica brava comigo então Isabela é esse ser ali atrás vocês não conseguem vê-la mas enfim ela está ali está ali se vocês assistem os lábios vocês conhecem ela mas é isso gente espero que tenham gostado do vídeo muito obrigada por assistir até aqui se você gostou se inscreve no canal deixa um comentário deixa joinha passa para os seus amigos esse vídeo a gente está quase chegando a 500 inscritos quando chegar a 500 inscritos vai rolar uns sorteiozinhos fodas que está lá tudo explicadinho no meu discord também então caso vocês queiram participar ajuda a chegar a 500 inscritos eu vou ficar muito feliz gente é sério mesmo e negócio do Harry Potter caso vocês curtam o Harry Potter e queiram participar junto só sai lá um beijão gente e até o próximo vídeo tchauzinho mwah